Atenção, agora a maior promoção do método Beway de todos os tempos, é a Black November Beway. Por apenas R$ 12,29,70 por mês, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet, mais de 25 mil alunos, você não pode perder essa grande oportunidade. Mesmo que você não vá fazer o curso agora, já aproveita o preço, você já garante o seu curso e depois você estuda, mas não perca essa grande oportunidade. Então faz o seguinte, o link está na descrição, é o Black November Beway. Grande momento, linha Ginguic na área. E aí galera, tudo beleza? A belíssima Sidney Sweeney, mais uma vez, lançou umas declarações interessantíssimas que vale a gente repercutir aqui no canal. E mais uma vez, ela expõe uma das facetas clássicas da lacrate. Uma das hipocrisias clássicas dos lacradores de Hollywood. E dessa vez o tema é a falsa sororidade. Presta atenção, falsa sororidade de Hollywood. E vamos conversar sobre isso no vídeo de hoje. Porque o feminismo é muito engraçado. Aliás, o Manual da Lacração tem um capítulo do feminismo. O feminismo é muito engraçado. Ele é a favor de todas as mulheres que concordem comigo. Isso. Porque se você não concorda com nenhuma lei, nenhuma imposição do feminismo, logo, você, mesmo sendo mulher, você não vale a pena defender, sabe? E a gente já viu isso diversas vezes. Um exemplo atual, a Jojo Todinho. A Jojo Todinho, ela é mulher e negra. Então dentro da pauta identitária, ela tem muitas camadas a ser defendida. Só que a partir do momento que ela fala eu sou de direita, joga, não vale pra mim. Então você tem que ser feminista de esquerda, mulher feminista de esquerda, e que faça tudo o que eu tenho, e que faça tudo o que tem que fazer pra pauta, que a pauta manda. Senão você automaticamente é descartada. E é uma hipocrisia do movimento, né? É uma hipocrisia porque a Lacrate, ela tá banhada na hipocrisia. E a Sidney Suini mostra que tem personalidade. Não tá nem aí, tá se garantindo. Porque tô vendo aqui que pode até trabalhar com Nolan, hein? A Sidney Suini pode estar no Homem-Aranha 4. A Sidney Suini tá se cercando de grandes trabalhos. E agora ela falou um negócio que eu fico imaginando. Porque aqui no Brasil a gente tem o... 3, 2, 1, parei de seguir. Eu fico imaginando lá nos Estados Unidos, né? Unfollow. I started to unfollow. Enfim, vamos ver o que ela falou. E agora, prestem atenção nas notas dos filmes da Sidney Suini. Porque essa turma é tão absolutamente louca pela ideologia que quando tem um filme que tem uma atriz ou um diretor ou um personagem que não comunga da ideologia política dele, do crítico, a nota cai pra zero. A gente já ouviu falar baixinho aqui igual o Ciro Gomes. A gente já viu algumas pessoas falando que Barbie é muito melhor que o Oppenheimer. O Nolan já deu. E aí a gente viu a premiação da realidade do Oppenheimer. Enfim. Lembra daquela cena? Oppenheimer? Não, é Barbie? Oppenheimer. Ah, é Oppenheimer. É, ah, é Oppenheimer. Ah, é Oppenheimer. É, a ideologia é muito forte. Oscar goes to Barbie? Bah! Ah, é Oppenheimer. Vai ficar com a carinha assim, né? Com a fichinha. Enfim. Prestem atenção nas notas dos filmes de Sidney Suini a partir de agora. É isso aí. Então vamos conversar sobre a loiraça. Mas, ó, antes, galera, se inscreve aqui no canal, dê seu like, ative seu sininho e dê um pulo na loja da linhagem. Todas as camisetas que nós usamos estão disponíveis na lojadalinhagem.com.br. Vou dar uma dica pra vocês. Tá chegando o Natal. As camisetas da loja da linhagem são feitas sob encomenda, tá? Então, se vocês quiserem presentear um ente querido ou se presentear no Natal, já se antecipe. Beleza? Livro manual da lacração. Mais de 3 mil unidades vendidas. E no dia 29 de novembro, estaremos na Livraria Drummond, no Conjunto Nacional, autografando livros, tirando fotos, trocando ideia com vocês. Olha só, se você mora em São Paulo ou estará aqui por São Paulo nesse dia, passa lá na Livraria Drummond. Vamos trocar uma ideia? Tirar uma foto? Falar um grande momento juntos? Então estaremos lá dia 19 e o link do livro está na descrição. E você já imaginou ter o seu primeiro imóvel? Ter rendas com aluguel? Construir um patrimônio sólido e garantir uma aposentadoria segura? Com a consultoria do Cleverson, patrocinador deste canal, tudo é possível. Portais de notícias como UOL, Agência Brasil e Inteligência Financeira mostram que o mercado imobiliário está passando por mudanças significativas. Os juros e as entradas estão cada vez mais altas e o crédito está ficando mais restrito. E o que você está fazendo para superar estes desafios? Com mais de 12 anos de experiência no mercado imobiliário, o Cleverson é a pessoa certa para te ajudar. Ele vai criar um plano financeiro personalizado. Ele vai investir seu tempo e o seu dinheiro de forma inteligente, adquirir ou aumentar seu patrimônio e garantir uma aposentadoria tranquila. Então se você está neste momento da vida, onde você quer sair do aluguel, quer sair da casa da sogra, quer conquistar o seu patrimônio ou quer aumentar seu patrimônio, você já tem a casa própria, o Cleverson é a pessoa exata, é a pessoa certa para te ajudar. No primeiro comentário fixado, link na descrição ou no QR Code que vocês estão vendo aí na tela, vocês vão chamar o Cleverson no WhatsApp. Vai trocar uma ideia com ele, apresenta seu plano, eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Vamos falar dela? Toda vez que eu recebo alguma notícia da Sidney Sweeney, eu penso o seguinte, a Sidney Sweeney, ela é a antítese da Rachel Ziegler. Em todos os sentidos, tá? No sentido de beleza, no sentido de atuação e no sentido de posicionamento. Incrível! E é bom ter isso. É. É muito bom ter isso, porque a gente tem uma hegemonia em Hollywood, e além das pessoas pensarem diferente, é ter coragem de expor o pensamento, que você pode perder trabalho. Uma coisa acontece aqui, novamente, a Jojo Toddynho já perdeu uns três patrocínios, só dela falar qual o posicionamento dela, então precisa de coragem. A atriz Sidney Sweeney tem lidado com uma série de desafios, tanto em sua carreira, quanto em sua imagem pública. Esperando o início das filmagens da terceira temporada de Euforia da HBO, ela se lançou como produtora com sucesso de Todos Menos Você, que arrecadou mais de 220 milhões de dólares mundialmente. É Sidney Sweeney e Glenn Powell, né? É, um casal que, olha... É, até parece, né? Ninguém vai querer ver esse casal, né? É difícil, viu? É difícil. Vamos lá. Contudo, Sweeney comenta que há diversas concepções errôneas sobre ela e sua vida. Em seu monólogo, no certo The Night Live, ela abordou algumas polêmicas, como o fracasso de bilheteria do filme Madame Thea, a festa de aniversário de sua mãe, que gerou controvérsia por supostamente ter temática maga. Sobre essa festa da mãe, da temática maga, que o maga significa Make America Great Again, que é o logo, é o slogan do Trump, tem uma informação aqui. Sidney Sweeney, de 24 anos, se tornou alvo de polêmica ao compartilhar fotos e vídeos do aniversário de 60 anos de sua mãe, Lisa. Isso porque, nas imagens, havia um homem vestido com uma camisa escrita Blue Lives Matter, movimento criado como resposta ao Black Lives Matter, e acusado de apoiar o sistema racista de policiais dos Estados Unidos. O homem usava uma camisa com a estampa da bandeira do movimento, que em tradução livre significa Vidas Azuis Importam, que defende que os assassinos de agentes devem ser considerados crimes de ódio. E rumores de um caso com o seu colega de elenco, Glenn Powell. Sobre essas situações, Sidney reflete, abre aspas, Sidney também falou sobre as críticas que já enfrentou em Hollywood e a complexidade de ser uma figura pública. Após um episódio em que uma produtora questionou sua aparência e seu talento, ela expressa sua frustração com o fato de mulheres ainda serem alvos de ataques na indústria, especialmente ataques vindo de outras mulheres por não se encaixar na agenda, algo super comum na turma do amor. É, igual, falando na turma do amor, um corretor, isso eu achei maravilhoso. O quê? Um corretor de imóveis postou que o Bruno Gagliasso tava dando calote nele, né? Mas teve proposta? Não sei, não sei. A dependência de empregado, não sei. Aí ele falou o seguinte, o Bruno Gagliasso tá sendo caloteiro. Contaram até três, colocaram a bandeira, vem galera, defende. Aí saiu em várias colunas que o corretor já tinha, sei lá, agredido a mulher. Nossa senhora. Sabe? E aí, mas o negócio é o calote. Então assim, vem a galera defender do mesmo jeito que a galera vai atacar. Isso eu achei fantástico. Aí saiu a nota da turma ajudando, ó lá. Corretor que acusa Bruno Gagliasso de calote foi preso por ameaçar ex-mulher. Mas sobre o calote, nada. Mas você vê como é que é montado, né? É. Você tem o intocável sendo quase tocado. E aí vem, né? Guardas, defesa, precisamos de vocês. Aí já vem todo mundo, vamos ajudar. O que esse cara fez? É assim que acontece. Agora temos uma aspas bem interessante aqui, ó. É muito desanimador ver mulheres derrubando outras mulheres, especialmente quando mulheres bem-sucedidas em outras áreas da sua indústria veem jovens talentos trabalhando muito, esperando alcançar os sonhos que possam ter. E então tentam menosprezar e desacreditar o trabalho que elas fizeram. Nesta indústria inteira, tudo que se diz é mulheres apoiando outras mulheres. Nada disso está acontecendo. Tudo é falso. É fachada para todas as outras coisas que elas dizem pelas costas de todo mundo. É a boa e velha hipocrisia. É o bom e velho capitalismo pra mim e socialismo pra você. É, e as feministas têm inveja porque a Sidney Swine é bonita, né? E hoje você ser bonita ou bonito já é uma ofensa. Você é um opressor. Dentro da cartilha marxista, dentro da cartilha woke, tudo isso já ofende. Então, só do fato da Sidney Swine aparecer, ofende. Ofende a gorda, ofende a feia, que precisa reduzir, precisa baixar o mundo ao seu nível. Todos fazem isso. Olha, eu não consigo vencer aquela pessoa na corrida. Então, ela tem que ter menos tempo. Porque estudando aqui, os antepassados dela foram opressores. Então, ela tem mais facilidade. Então, tem que diminuir o tempo. Aí, até o momento que chega que a pessoa tem que correr com uma perna só. Então, todos os militantes, eles querem nivelar o mundo com a sua visão e ao seu bel prazer. Exemplo, naquela discussão da escala, né? 6 por 1. Eu sempre brinco lá no Twitter. Aí, tem umas pessoas que falam. Mas eu não considero o seu trabalho na linhagem geek como trabalho. Aí, opa. Então, porque assim, o woke tem que... O mundo tem que ser do jeito que ele considera. Se ele não considera, então não vale absolutamente nada. E esse... Essa é a raiz do autoritarismo. Se não for do jeito que eu quero, não é. Então, ela foi bem clara aqui. E é importante, porque ela tá em ascensão. Deve ter um monte de jovem seguindo a Sidney Swinney. E é um contraponto direto com a Rachel Ziegler. E todas as outras militantes. Então, é importante. Eu fiquei bem surpreso. É. E falaram que ela votou no laranjão também, né? É. Se garante a loira, né? Então, assim... Aí... Aí fica complicado. Olha só. Tem mais uma aspas aqui, ó. Eu quero dizer. Existem tantos estudos e diferentes opiniões sobre o motivo disso. Li que em toda a nossa vida fomos criadas. E isso é um problema geracional. Para acreditar que só a mulher pode estar no topo. Há uma mulher que pode ficar com o homem. Há uma mulher que pode ser... Sei lá. Qualquer coisa. Aí todas as outras sentem que precisam competir entre si para derrubar essa única mulher em vez de pensarem. Vamos todas nos apoiar? Eu ainda estou tentando entender isso. Estou apenas fazendo o meu melhor aqui. Por que estou sendo atacada? Porque você não está rezando a mesma cartilha, Sidney. É só isso. É simples. A partir do momento que você não reza a cartilha que eles rezam, você deixa de ser mulher. Você não é mais mulher. Você é feia. Você não tem talento. Essa é a regra clara da turma da lacrate. Mas beleza. Está colocado. Tem o nosso apoio. Parabéns pela coragem. Por ser nova. Porque a gente tem o Stallone já consolidado, 70 e todos os anos, né? Apoiando o Donald Trump, se posicionando contra a cultura woke, contra a cultura lacradora. Mas o cara já está consolidado. Agora uma jovem como você, que está em ascensão, é muito importante ter alguém como você conduzindo e se posicionando dessa forma. Parabéns. E ela é inteligente porque sabe o público que ela tem. O público da Sidney Swinney. O woke não quer ver a Sidney Swinney. Agora, a grande maioria dos homens quer. Então ela foi bem esperta aqui. Ela sabe muito bem qual que é o público dela. E além de estar expondo a opinião, ela está sendo bem esperta pensando mercadologicamente. Ou você acha que a Sidney Swinney no Homem-Aranha 4 não ia deixar os nerdolas felizes, hein? Fica a dica, hein? Gata negra. Galera, o vídeo é esse. Coloquem nos comentários a opinião de vocês, que é sempre muito importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem o CCC, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.